Quais os problemas que não ter a base da sua operação pode trazer, tá? E quando você olha, primeiro ponto, quando você olha para uma operação que já está rodando, tá gente? É totalmente possível. O Gu que está aí, por exemplo, com a gente, da capacete, ele é, tá? Ele é do alta performance e ele tem uma operação rodando e está colocando em ordem. A Arlete que está aí tem uma operação rodando e está colocando em ordem. Então é possível você ir ajustando, você vai pegando as peças corretas e começa a fazer esses ajustes e até mesmo a velocidade do ajuste. Tipo assim, o que é mais importante? O que vai me dar mais dificuldade em atuar? É o momento de fazer uma alteração, às vezes, tão grande, né? Foi quando a gente foi controlar estoque pela primeira vez, a gente já tinha empresa há bastante tempo e eu nunca controlai estoque, porque a marca que a gente mais vende chega três vezes por semana. Falei, tá, estoque para quê, né? Vambora e tal. E aí os marketplaces começaram a aumentar a régua e dizer, olha, se você cancelar, eu vou te cobrar. Se você atrasar, você pode perder a reputação. Se você... Aí eu falei, peraí. Aí meu pai, né? Eu até brinco sempre. Meu pai virou e falou assim, há quanto tempo que eu te falo para controlar o estoque? Você só quer vender? Você só quer blá, 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 blá. Aí eu tive que tirar o chapéu para ele, falar a verdade. E aí a gente tinha uma operação rodando e faturando bem. Então, tipo, a operação já em andamento. O que a gente teve que fazer? Até eu comentei muito isso com o pessoal. A gente parou a operação por vários dias para poder fazer a virada final. Mas a gente foi preparando ela por um bom tempo para deixar tudo certo. Quem me conhece sabe que eu vou muito em cauda longa, em anúncio. Depois eu vou voltar nesse ponto ali que tinha um pessoal com dúvida que era cauda longa. Eu vou dar um exemplo, já vai ficar fácil de pegar. Mas quando a gente olhou para isso, tipo, eu falei, cara, vou ter que parar. Porque toda hora que a gente tentava fazer a última virada, sabe? Assim, da última pincelada na mudança, o negócio não virava porque a gente estava em movimento. Em movimento muito rápido. Então aí a gente teve que parar tudo, ficar alguns dias sem faturar para poder fazer a virada do estoque. E poder voltar ao normal. Mas foi um preço que eu paguei por não ter feito no começo. Mas ao mesmo tempo, não tem problema. Nunca é tarde para a gente voltar e nunca é tarde para a gente fazer correto. Só é tarde se você não faz e perde a reputação, perde a sua empresa e quebra ela. E aí você acaba tendo algum problema. E eu gui um ponto, né? Você falou nas coxas. Fazer nas coxas gera retrabalho. Então chega um momento que você tem que fazer de novo. Então o que parecia ser muito rápido e deu muito resultado no começo. E depois você perde muito tempo e dinheiro para fazer de novo. Esse é o primeiro ponto. E outra coisa são problemas que não tracionam a sua operação. Então grande parte das operações, tipo, a gente atendeu mais de 90 empresas nos últimos um ano e meio. E atende hoje mais de 45 de forma simultânea. Fora o pessoal do performance são mais de 300, etc. Dentro desse cenário, a maior parte das operações, elas não cresciam por falta de base. Por não conseguir se manter estável. Então você fica com uma operação que você não sabe o dia de amanhã. Você fala, puta, e amanhã? Puta, atrasei 50 pedidos. Droga, acabou de cair. Aí fica lá. 30 dias nos marketplaces ou 3 meses, 4 meses no caso do Mercado Livre. E quem aguenta 4 meses, né? Nenhuma empresa aguenta 4 meses sem faturar. Então o retrabalho, né Gui? O retrabalhar eu acho que é muito ruim, né? A gente fez uma live essa semana com Mercado Livre, Carrefour e B2W. O André do Mercado Livre falou um negócio interessante que eu nunca tinha me dado conta. Ele falou que o consumidor compra código de rastreio. E é verdade, né? Até é legal a gente fazer, para quem trabalha no e-commerce, é interessante fazer o exercício pensando com a cabeça do outro lado, né? A cabeça do comprador. Quando a gente compra alguma coisa no e-commerce, a gente não tem o contato físico com o produto. O que a gente vê são as fotos, os detalhes do anúncio. Compra e fica esperando chegar. Então, é importante ter essa base sólida, né? Como a gente vem falando. Porque, como o André falou, o cliente compra o código de rastreio. Então ele já fica na ansiedade de receber a nota por e-mail e o código para ficar rastreando o pedido. Se tu não tem os produtos cadastrados da forma correta, não tem os processos automatizados, tu vai demorar bastante tempo para emitir a nota e principalmente para emitir o rastreio para o cliente. Qual o perigo disso? O perigo é ou o cliente ficar, vamos dizer, ficar te mandando mensagem toda hora, querendo saber do pedido. Ou ele abrir reclamação e principalmente ele nunca mais comprar de novo de ti, né? Então é importante ter esse processo, como tu falou, né? O estoque certinho, né? Ter a logística bem organizada. Justamente para o que a gente consegue, o máximo, o melhor. O quanto mais a gente conseguir gerar uma boa experiência para o cliente, melhor. Maiores são as chances dele voltar a comprar de vocês. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. O que é isso?